Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei a hora que vocês vão estar assistindo a esse vídeo Mas eu gostaria de explicar como que foi as gravações A gravação do vídeo do Antônio, da mochila, que eu que gravei, o irmão dele, eu sou o irmão mais velho do meio E muita gente não sabe como é que foi, até mesmo algumas pessoas, por não entender, julgaram Estou gravando esse vídeo caseiro aqui mesmo, mas é só um assunto muito óbvio que eu quero falar Sobre o vídeo Então, foi há um ano, eu ainda morava perto dele, quem acompanha ele sabe que eu não estou, no momento, não estou mais perto dele Da minha família, eu estou morando no Paraná e eles estão morando no Rio Então, o que aconteceu? Quem acompanha ele desde o início sabe que o quanto foi difícil dos nossos pais comprarem um celular para ele Do quanto é difícil conquistar, quanto mais na idade dele, que não pode trabalhar, depende dos pais Então, ele dependia muito dos nossos pais para dar um celular para ele E ele sempre quis muito, desde pequeno ele nunca teve um celular E desde pequeno ele sempre quis Ter muito um celular, porque ele queria gravar vídeo Ele queria ter as coisas dele Então, quando a gente gravou o vídeo A gente tinha saído da casa da minha avó Estava chovendo E ele estava com uma capa de chuva Que também, por conta da capa de chuva, ele também não sentia o atrito da mochila nas costas dele E acarretou Ele não viu eu colocando o celular dentro da mochila dele E, no entanto, conforme foi passando Que a gente saiu da casa da minha avó E demorou uns minutos ainda até a gente chegar na minha casa Que ele estava passando o final de semana comigo no Rio E ele não sentiu, ele não viu eu colocando o celular dentro da mochila dele E aí eu perguntei para ele Antônio, cadê sua mochila, né? Aí, minto Na verdade ele chegou para mim e perguntou Carlos, cadê minha mochila? Aí eu percebi que ele não havia sentido a mochila nas costas dele Aí eu peguei e automaticamente tirei o celular do bolso e comecei a gravar Sem ele perceber também, no desespero Coitado, ele nem percebeu Tanto é que muita gente reparou que Quando eu falo do celular Ele... Ele automaticamente entra em pânico Aí... Peguei automaticamente o celular Comecei a gravar Aí falei do celular Ele... Ele... Ele aumentou em desespero Aí ficou naquilo, né? E muita gente não entendeu Nossa, que mimado Que garoto... Nossa, ele grita Que não sei o que Mas muita gente não entendeu o motivo Ele é uma criança maravilhosa É uma criança inteligente Uma criança educada Ele é uma criança... Uma criança E... Graças a Deus A... Nossos pais teve a condição de dar esse celular pra ele E ele achou que havia perdido o celular E por isso do desespero dele Aí ele ficou no pequeno desespero Por conta que se ele perdesse o celular Nem tão cedo A gente ia ter condição de dar o celular pra ele Talvez ele estaria sem até hoje Porque o mesmo celular De um ano atrás Tem gente que troca de celular todo mês Ele... O mesmo celular que ele... Que ele entrou em desespero Que achou que havia perdido Ano passado Quando eu gravei o vídeo É o mesmo celular que ele tem até hoje Então... Ele nem conseguiria estar em contato com vocês Se não fosse esse celular Que... Que... Nossos pais deu pra ele Então eu queria deixar isso bem claro pra vocês O porquê do... Do vídeo O porquê do desespero dele E... Que ele é uma criança excepcional Um exemplo de criança Educada, bondosa Com coração enorme E que... Humilde E a gente não tem vergonha de falar Porque... Realmente foi... Só um minuto Já saio já Foi... Tá bom, só um minuto Ah, foi bem difícil É pros nossos pais Dar esse celular pra ele E ele ia ficar muito, muito, muito triste Se ele não... Se ele tivesse perdido o celular Porque ele sabia que ele ia ficar sem Se ele tivesse perdido Entendeu? Ele não ia conseguir gravar as coisinhas dele Ele não ia conseguir ter o Instagram dele Ter o canal dele no YouTube Ele não ia conseguir Então por isso Ele ficou muito É... Triste Com essa situação Que acarretou o meu nervosismo dele E... É isso que eu queria deixar claro pra vocês Que... E obrigado Queria agradecer muito, muito, muito Toda a mensagem de carinho Por toda... Por todo o carinho Comentário bondoso Que houve Que houve Por toda... Por todo o incentivo Que ele teve De muitas pessoas De muitas, muitas crianças Eu queria deixar isso É... Gravado A minha gratificação A minha... Gratificação Gratificação Pelo carinho que vocês tiveram com ele Muito obrigado Pelos 25 mil inscritos No canal É... E é isso Muito obrigado Queria saber Queria deixar É... Esse... Esse... Esse vídeo aqui Pra... Deixar bem claro Do que que aconteceu Naquele dia Deixar bem claro O que aconteceu Um... É... No vídeo Tá? É... Obrigado Aqui é o Carlos Luciano que tá falando Irmão Do Antônio Um beijo Fiquem com Deus Tchau